Bora Ih caralho, deu o drift, o cara passei Porra, o rapato freou velho, filha da puta Ele vai parar ali mesmo, fica roubado Caralho, ainda bem, ainda vou chegar, mas quase perdi ele Meio o cara chegando de mim Fudão Ai ai Falou otários Falou otários Matei um aqui Foi todos aí embaixo Aqui embaixo tem alguém Mano, não tinha colete nessa nave velho, toma banho Tinha, está comigo Não, mas tem um roxo, sempre vem um roxo Na cidade de Greta Tô indo aqui Não tem mais nada Mano, eu dei um soco no cara e joguei o Kalim Mano, o drift jogando de gordão era muito legal velho, caralho, eu ia pirar velho Ô Pati, posso te dar uma notícia maneiro aí mané? Fala tu, meu parceirinho, meu consagrado Ele vai virar no contrário Ei, caralho, tá caindo mano Caralho, mano, é só eu reparar as coisas aqui mano Ah Mano, eu não, eu estou nesse altura aqui Eu não entendo Então aqui ó, é extensor leve, alguém precisa? Eu quero Tem uma wingma aqui ó, 60 bala Ó munição leve aqui ó, quem quiser aqui Tem uma arma linda aqui Eu vou de wingmano Tô de wingmano e eva Cê são... Ninguém precisa de bala pesada aí? Não, não Preciso de uma piecekeeper Eu preciso de bundinha roxa pra sniper Tá Leve, é, eu queria uma R-99 Ih, tem gente aqui comigo Tem um wingman aqui Eu fui bullman e dei um tiro errado Recurra, recurra O maluco tá de shield dourado velho Se eu não to muito louco da cabeça É ali na cidade ali, eu vou relar meu shield aqui Cheguei Cheguei Caralho Fuiu, 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 fuiu É, smoke aqui eu não entendi Tá aqui, ele tá aqui Tá aqui, tá aqui São dois Lá, 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 lá É tiro dourado mesmo Firo dourado mesmo velho Caralho, tomei uma ali Fica bem gerada velho Cuidado aí Cuidado aí Tá sem shield Nofax, não tem teu shield Eles não deixando não Mito sem shield Tu não tem? Meu amigo, eu nem liga dar sem shield Meu parceirinha Tem bruxos dourados Em cima ali ó, em cima, cuidado Tem bruxos dourados Porra, é um dourado e um roxo Atira nesse, tira nesse Não é impossível mano Tomando ela, eu não to atutando nada velho Ah, o shield dourado já relou já O shield, puta que pariu mano Tirei ser atento já do shield dourado dele Aí, arrequei o roxo, o roxo quebrou Deitei o roxo, deitei o roxo Enfimido 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 Ai, cobrei Pati, na sua direita, na sua direita Aqui ó Oi Aqui ó, tem um cara de combina aqui ó Relax, relax Ah, safado mano Safado mano Finaliza e pega o shield dele, Pati Finaliza e pega o shield rápido Pega o shield, pega o shield pra você ter mais sangue de vida Ai 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 Pegou, pegou Joga devagar, pega a cover Caralho Toddynho, essa cal Toddynho, essa cal Toddynho Não, pega ele, pega ele primeiro Não, relaxa, relaxa Eu to vivo Vem, vem, vem Caralho Toddynho, essa cal Toddynho Você me salvou velho, eu ia emocionar, eu ia emocionar, eu ia morrer Ih, que eu consegui o povo mesmo? Ai, caralho, ai caralho Relaxa, só corre Vai saindo, vai saindo, vai saindo Ai Calma, calma, eu já peguei o seu negocio Não, você bugou na minha tela Morre Relaxa, relaxa Vai pegar meu shield dourado Eu vou fazer um safe aqui pra, pra, pra conseguir salvar você agora Ele tá afastado, me pegou meu shield, viu Toddynho São dois squad São dois squad Eu vou jogar o safe do safe e pego você Caralho Toddynho, faz seu nome, mano Caraca Meu maluco daqui Na real, primeiro eu vou silence ali Vou catar teu bagulho, vou subir no high ground de volta Tem um chute roxo aqui Que coisa é isso não Felipão Eu te deixo um roxo, mas... Queria muito... Que da hora ter você aqui na live do mano Pega o Felipe quando te vi, velho Já peguei um fênix aqui Já peguei um fênix aqui Aqui, ó Como é que saiu aqui, ó, Patipe, ó Viu? Patipe? Vi, mas vi que deu errado também Ó Ah, agora foi aí, ó o mid É, mano... Ó, é que da hora ter você aqui na live, Felipe Prazer mesmo, mano Não conheço Floripa não, né Responder de novo eu não conheço, velho Caralho de graça Agora, agora Aí, aí Aí, Pino Foda que essa distância aqui O tiro da tripotecina não fecha direito Tô tirando 17 Menos shield Tira de novo pra eu te ver Nossa Olha o shield dourado, meu shield dourado aí Embaixo de você, tava, hein? Eu acho Aham Aqui É o shield dourado, mano É o shield dourado, mano É o shield dourado, mano Não, é um roxo É que eu vou do IHS Ai sim, meu querido, essa é hora pra você trampar também, né? Hehehe Prazer zero, mano Prazer um de verdade Sei lá Valeu games aí por compartilhar a stream, Luiz Henrique, é nóis É, mano, eu vou falar real Bateu o sonão Corte Cansado, tô com o soninho cansado Eu acho que vou fechar daqui a pouquinho a live Dormir Que amanhã o dia vai ser Paulo Herácio Porra Tem treino de gravação Com cuidado, Filipão Vou colocar assim, velho Preciso conhecer mais nosso Brasilzão aí Eu conheço muito Eu conheço muito o Nordeste Conheço bem Minas Olha só, velho Olha, eu não conheço Nordeste Nordeste Alguns lugares bem pontuais O Nordeste é gigante, né, mano? Faz mais lives na madruga Devo fazer, velho Devo fazer Eu vou repensar tudo, né, real Porque Eu tô dando meio que um break Agora quando for segunda-feira que vem Eu vou viajar pra Eu vou viajar com a minha família A gente vai acordando e tal Não tá Disney Não tá Disney Não tá Disney Aí quando eu voltar Eu vou repensar Eu tenho que ver os quadros Eu gostei muito de fazer aquele quadro de sábado lá no canal Gosto muito das lives É Acho que você tá ganhando troizinha rolando assim Seja lá Seja um Apexinho Seja um Rainbow Six Alguma coisa assim Eu sou Vou repensar bem meu conteúdo aí, mano Voltando da viagem Eu tô com calma Vou curtir Vou descansar Colocar algumas delas em lugar E voltar Uma aranha com essa porra mesmo, mano Ó Renascer bem na sortina ali Que a gente vai tentar pegar loot No meio dessa treta aqui, mano Confia Deixa eu, Filipão Vou te dar um toque quando foi então aí, meu parceiro Jump de praia E siga Tá com praia, poço I'm back, bitches Vai Taddy Vai Taddy Mata os caras que eu tô precisando de luxo Vai Taddy Reloading Também Se tiver uma água de smoke é a vida Não tenho nada Tô andando de... 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 Tem Mostra os três aí Taddy Fechou Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, seu recuai Eu vou embora, mano Eu não tenho arma Vai embora, vai embora, vai embora Daí, Nofax Eu pensei que dá arma, mas não dou nada Novo 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 Porra Um deles tá de long e boa Ficado ali Mendo Novo 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 Um minuto Remace Tem bala de levei? Ou pode pegar uma? Tenho nada, mano Peguei uma P-2020 e uma Wing Mano Tem as bala do Paint só Ah, tem as bala do Paint nada A gente mataram o Squad lá A gente tá um minuto que vai pra caralho Aqui ó Aqui ó Tô vendo com vocês Ó, eu tenho munição pesada e leve pra dropar Eu acho que vou te esperar então, Tadinho, porque aqui o bagulho tá louco Tem nada, meu parceiro, nada, 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 nada Tá louco Tá com arminha já? Qualquer uma? Tem healing? Tô, tô, tô com o Wingman e... Vem cá, vem cá então, vem cá então, me segue aqui ó Dropei aqui as duas balas Eles tão tretando lá de novo Vem cá, vamo... Fora aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ah, não consegui, caralho Ó, tem R-99 aqui, mochila, porra do Rodo Já um loot pra vocês Tô chegando, chegando Pode pegar, não faço, tô de Wingman, não tô de Wingman agora Vai, tem que ser rápido, porque eu não tenho nem cura, velho Matei o Squad inteiro Vem, vem rápido Cada um pega um loot Tão mirando em mim Eu estou morto Eu sou o novo líder de círculo de hoje, eu excelente, senhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá Vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá Você está fazendo uma arma de um vírus Eu sou o líder de um vírus Eu sou o líder de um vírus Carbina Vou em cá Eu estou pegando a minha círculo Eu estou pegando a minha círculo Eu sou o líder de um vírus Fizkeeper Fiz Veja a mapa. A próxima. Preparando-se. Estou me encaixando. Preparando-se os meus danos. Foda-se. Do lixo ao luxo. Deixei um portal aí pro azulzinho. Porra, obrigada, Pati. Vai me salvar. Meio peguei uma psique hiperdourada. Caraca. Eu não peguei shield, que merda. Não, tenho, tenho bala, tenho wing, bala. Só preciso de shieldinho, se alguém estiver aí. Porra, não tenho. Estou sem shieldinho. Shieldinho. Estou sem shieldinho. Dá uma, umazinha só no fax. Eu tenho. Pegue, pegue, pegue. Valeu. Aí, porra. Alguém está precisando de algum tipo de healing? Eu tenho um fênix pra dropar. Estou sem. Fênix eu tenho, eu tenho um fênix. Fênix vem aqui, Pati. Um fênix. Você quer? Tira que tão eu aceito. Pati, um fênix. Eu não quero não, valeu. Eu estou sem a mochila. Não consigo carregar. Nossa, aqueles caras devem estar muito putos. Eu só dei um last hit em um só que tinha em pé. Nossa, foi um last hit, mano. Foi lindo, velho. Só foi plow e os loot pulando. Ai, gente, mais um squad, hein, velho. É, mano. Ai, cara. Preciso rechargar meu shield. Eu sou o Team High Ground. O que vocês acham? Eu sou o Team e preciso achar esses caras pra matar eles. Deve ser um cara só escondido em algum cantinho, tá ligado, né? Clássico. Aqui em cima. Mentira. Pulou lá embaixo. Eu subi, o cara pulou. Sério, é o mesmo? Uhum. Ah, tô vendo ali, ó. Tá ali, tá ali, tá ali. Quem atira nele? Eu. Eles ou eles? Eu vi um só, mano. Eles, eles, são vários. Tá no plural. Tem um lá atrás. Tem um no meio da esmoke aí. Tem um no meio da esmoke aí. Tem um no meio da esmoke aí, Patife. Ó, tô jogando um monte de Arc Star. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô no meio da esmoke aí ainda. Aqui, ó. Aqui, ó. Matei, matei, matei. Tá na mão. Finalizado um. Caralho, o loot dele foi ali. Olha, ó. Subindo. Não tem pra não. 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 Possível, matei. Emociona não. Tô indo com vocês. Vem, vem, vem. Tá ali, ó. Tá ali, tá campeonato. Tô jogando o MyTron Star, se derrô. Tá, eu tenho que passar por cima aqui no Pax. Cuidado. Vai, vai. Passou não, Pax. É de cima eles tão? Tão, tão em cima. Tá. Ajuda pra ti. Cheguei, cheguei. Outei, outei. Tá na vida, tá na vida. Caiu, caiu, caiu. Mon- Boa, Clun. Caralho. Caralho, não acredito que a gente ganhou essa, véi. É... Corri no Flare, porra. Boa, tadinho. Jogou fino, foi pra minha saideira ser ruim ainda. Caralho. É... Caralho, aquela calda do Shield salvou a partida, mano. Foi, a calda, foi mesmo. Foi mesmo. Porque eu te levantei, você subiu, voltou, pegou. Foi uma prosa nessa partida.